Mudanças no programa Universidade para Todos. A partir de agora, estudantes que frequentaram escolas privadas sem bolsa ou com bolsa parcial também podem participar do programa. Segundo o governo, a medida tem a meta de ampliar o acesso ao ensino superior e reduzir o número de vagas ociosas em universidades privadas. Antes, só podiam participar estudantes que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou em escola privada com bolsa integral. O critério de renda para ingressar no programa foi mantido. Para concorrer a uma bolsa, o estudante deve ter renda mensal de no máximo 3 salários mínimos por pessoa da família. A medida provisória do presidente Jair Bolsonaro foi publicada hoje no Diário Oficial da União e já está em vigor.